Tá testando, tá testando. Olá, pessoal! Tudo bem com todos? Olá, pessoal da internet. Meu nome é Cissa, sou cofundadora e líder da comunidade Garotas PBR. Desde 2011, a gente está presente na PBR trazendo inúmeras atividades e ações, não somente palestras. A gente também tem participado de vários outros eventos, levando a nossa contribuição para a melhoria da vida cotidiana de cada uma das mulheres nesse mundo louco que é o nosso. E a gente tem focado muito mais nas mulheres na tecnologia por serem mais próximas, mas a gente sempre está aberto a novas sugestões e etc. Quem quiser entrar no nosso grupo, basta procurar lá no facebook.com.br garotas.pbr, que tem o link para todos os outros grupos no WhatsApp, no próprio Face, tá? E lá também vocês vão encontrar toda a nossa história, o nosso site, tudo que a gente vem fazendo nesses oito anos. Nós vamos apresentar hoje uma palestra com o título Trazendo Mulheres para Tecnologias Atas Independente da Faixa Etária. E para isso, nós temos aqui três membros da nossa comunidade que fizeram projetos maravilhosos no último ano. E vou contar um pouquinho para vocês sobre isso daqui, tá? Então, primeiro eu vou chamar a Yasmin Gouveia, que está ali do meio, dá oi, levanta aí Yasmin. Ela é estudante de Engenharia de Computação na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. É minha ex-aluna, trabalhei lá no ano passado. A gente trabalhou juntas num projeto envolvendo meninas, né, que foi bem legal. Eu orientei o projeto durante o ano todo e esse projeto começou a partir de um outro projeto chamado ELLP, né, que os coordenadores também ajudavam na coordenação e obtiveram resultados bem bacanas, tá? Depois, a Josi, tá, que a Josi é graduanda em Engenharia da Computação na UFPA, voluntária do projeto Mulheres na Ciência e Engenharia conquistando espaço na área tecnológica. Tá, então a Josi veio de bem longe para contar um pouquinho da história dela. Agora a gente já tem alguém lá também se a gente precisar fazer ações lá, o que é muito importante a gente ter meninas em todo o Brasil. E se vocês precisarem também contar com essas duas, Paraná, Pará, então é uma diversidade muito grande. E, por fim, a Márcia Carione, que é daqui de São Paulo, blogueira com 5 milhões de views, empresária na área educacional, treinamento IBM Itaú, palestrante por mais de 3 vezes na Campus Party Brasil, campuseira há mais de 10 anos. Então eu vou deixar a palavra com elas, no final a gente vai abrir para perguntas, é só chamar, erguer a mãozinha, que eu levo o microfone para vocês, tá bom? Por favor. Fala que está sendo transmitida. Ah é, a nossa palestra está sendo transmitida pelo YouTube, em streaming, também lá no site da Campus, quem não puder, mas utiliza a hashtag GarotosCPBR para encontrar a gente, para encontrar tudo que está sendo postado aqui. Contribuam também ao final, tá pessoal? Boa tarde a todos. Bom, quando a gente fala em trazer mulheres para a tecnologia, eu acho que é importante a gente entender primeiramente por que está faltando mulher na tecnologia, o que está acontecendo que não está tendo tanta procura pelo mundo feminino para seguir nas áreas de tecnologia e exatas. bom, a gente sabe muito que na infância a gente tem uma discrepância entre a educação da menina e a educação do menino. A gente já tem like days na infância que a rosa é de menina, o azul é de menino, então é como se eles fossem criados cada um em um universo diferente. Tem as brincadeiras do menino, as brincadeiras da menina. Então, é um universo diferente realmente. E quem determinou isso? As crianças que não foram. Mas a gente continua impondo esses valores, dividindo eles em dois mundos e levando isso para toda a infância. É uma forte questão que eu vou batida, tem essa campanha que foi feita no Reino Unido, na Inglaterra, que é deixe os brinquedos serem brinquedos. Essa idade das crianças, quando são crianças, eles são na idade de desenvolver as opiniões deles. Então, você dá uma boneca para a menina, não tem problema nenhum. Ela gosta de brincar com a boneca, isso não é o menor problema. Mas é um momento em que eles estão desenvolvendo as opiniões deles. Então, o que acontece? Eu só dou a boneca para a menina. Ela não sabe que existe mais nada. Ela não sabe que ela pode, por exemplo, brincar com um sabre de luz, não sabe que ela pode ser um Jedi. Ela não sabe que ela pode pegar um quebra-cabeça e desenvolver o raciocínio dela. Então, ela fica muito focada naquilo. Então, é importante darmos possibilidades para deixar que os brinquedos serem brinquedos para desenvolver a imaginação das crianças. Porque senão a gente fica bonequinha, panelinha, bonequinha, panelinha. Ela vai crescer o quê? Eu só posso isso. Ela vai saber que ela é capaz de fazer outra coisa? Ela não vai saber que ela é capaz. Aí ela vai pensar o quê? Isso não é para mim. Isso parece que é tão irrelevante. Qual o problema? Mas isso se estende ao longo da vida. a gente separa o brinquedo de menino, o robô de menino, chega na vida adulta, a gente tem o quê? Profissão de menino, profissão de menino. Isso se estende muito além e isso não é uma coisa bacana. Mas, ok, a gente tem essas questões que levaram a ter a falta de mulheres nessas áreas, mas a gente também tem que fazer alguma coisa. Certo? A questão de representatividade, falar um pouco sobre a questão de ensinar o derrotismo com tecnologia. Há mais de dois anos, eu, na minha universidade, participamos de um projeto onde nós ensinamos lógica de programação para crianças e adolescentes. E nós temos que percebermos que na sala de aula havia uma diferença entre o comportamento das meninas e o comportamento dos meninos. Natural, nós somos diferentes, isso é bom. mas nós vimos que era bom mas até um certo ponto porque a menina quando ela é menor de volta dos seus 10 anos nós percebíamos que ela tinha um grande interesse pela tecnologia. Então, você não via discrepância em sala de aula entre o comportamento dos dois. Porém, quando chegava na adolescência você via que a menina era muito mais restringida. Era como se aquele universo não fosse para ela, ela estava em uma sala onde ela não deveria estar. E a gente percebeu muito isso. Então, o que nós fizemos? Nós decidimos fazer um projeto que nós reunimos essas meninas que começou nesse último ano mas a gente está dando progresso nesse ano também. Nós reunimos nela não só para ensinar tecnologia mas também exatas em geral. Eu estudo numa universidade onde nós temos cinco engenharias e nenhuma é predominada por elas mulheres. Então, nós trouxemos meninas que estavam no último ano do Instituto Médio para mostrar para elas porque a gente pode crer que o quê? Elas não estão seguindo porque elas não conhecem. Ninguém chegou nelas e falaram vocês são capazes disso. Vocês podem seguir essa área e nem também disseram existe isso para vocês fazerem. Então, como que eu vou seguir uma área que eu nem sei que eu exista? Ou que eu sei que existe mas eu não faço a menor ideia do que faz? Então, esse foi o nosso objetivo e além de mostrar que existia o curso mostrar que também existiam mulheres naquele curso e não só fazendo o curso também fazendo coisas muito bacanas aquilo. Aqui, por exemplo, nós temos as alunas de engenharia mecânica então elas puderam ver que não só na sala de aula elas poderiam se inserir em outras atividades. Boa tarde. Boa tarde. Justamente, essa questão da representatividade é algo muito importante. Eu já estava no meu terceiro ano de faculdade de engenharia da computação e muitas vezes eu me sentia deslocada porque eu era a única menina no meio de vários meninos. E após participar da minha primeira campus party no ano passado aqui foi que eu vi que tem muito mais mulheres fazendo tecnologia. Então, eu vi e eu senti que eu podia contribuir também para mudar essa realidade que há poucas mulheres nessa área. É uma área em que há mais homens aqui há mais homens e que nós precisamos fazer algo para que essa área carente ingresse em mais mulheres. Então, após participar dessa campus surgiu o convite para quando eu voltasse para a universidade eu conversar um pouco com garotas que estavam no ensino médio falar um pouco sobre o dia a dia do curso e um projeto em que estava no seu primeiro ano no campus e que eu estudo apesar dele já acontecer há sete anos em outros campos da universidade. Então, essa aqui é uma foto do primeiro evento do projeto. todas essas garotas são garotas que estavam cursando engenharia e são de vários cursos. Então, a partir disso eu quis dar continuidade ao projeto. Então, eu quis participar como voluntária do projeto e então esse projeto é muito parecido com o projeto que a Yasmin faz também na universidade dela em que nós buscamos meninas do ensino médio para ajudar a elucidar as dúvidas delas sobre o dia a dia na faculdade sobre o que elas podem fazer o que elas podem desenvolver no curso e também nós levamos elas para fazer visitas aos laboratórios e também fazemos oficinas para que elas pratiquem um pouco e vejam o que elas podem fazer também. E, além disso, como o projeto envolve meninas de várias engenharias, acabou se formando uma rede de apoio entre as próprias graduandas que elas acabam ficando mais motivadas a desenvolver projetos entre si porque muitas vezes nós tínhamos que desenvolver projetos onde os rapazes faziam a maior parte e deixavam para as meninas só partes mais simples ou faz só essa parte de formatar o documento a gente faz a parte da eletrônica então, quando são todas meninas desenvolvendo o projeto todas estão colaborando igualmente. Ah, essa aqui é uma foto de a gente explicando um pouco sobre eletrônica para as meninas do ensino médio e ali elas praticando para que elas para despertar a curiosidade delas. as meninas que estão nessa fase do ensino médio para ingressar na universidade muitas vezes elas querem ir para um curso de ciências exatas e tecnologia só que muitas vezes elas não são apoiadas pela família pelos amigos muitas vezes eles falam ah, isso é um curso de menino o que você vai fazer lá? você vai ficar deslocada isso não é para mulher só que com o desenvolvimento desses projetos quando elas têm esse contato com a universidade quando elas veem que mulheres também estão lá fazendo o que elas querem fazer elas podem elas podem ver que se elas querem estar lá lá é o lugar delas também. Historicamente a mulher foi confinada à esfera doméstica então a mulher ela era preparada para o casamento como se o casamento fosse a única coisa que ela pudesse fazer então entre aspas marido era profissão ela não tinha alternativa e ai daquela que não casasse quando eu fui educar minha filha a primeira coisa que eu fiz foi falar para ela marido não é profissão marido é consequência você tem que estudar e você vai encontrar uma pessoa que vale a pena mas primeiro se realiza seja feliz com você mesmo como eu criei minha filha na tecnologia que eu sou professora dessa área um dia ela teve vários brinquedos teve bonecas mas uma vez eu dei uma boneca para ela ela falou para mim assim o que a boneca faz eu falei para ela não faz nada ela falou então não quero eu quero algum brinquedo que faça alguma coisa e ai foi então você vê que isso tem que partir de casa que é o projeto da Yasmin que aborda as crianças pequenas e o projeto da Josi que aborda as adolescentes então por que as mulheres depois dessa fase de adolescentes abandonam a área de TI então falta exemplos às vezes dentro da própria família falta de incentivo de tarefa criativa tem o filme o jogo da imitação enigma a moça que resolve o enigma que ele põe no jornal para contratar a vaga ela chega lá para dizer que ela conseguiu o cara fala para ela assim olha as secretárias ficam no andar de baixo ela fala mas eu não vim aqui porque eu sou secretária eu vim aqui porque eu resolvi o enigma ai ele fala para ela assim impossível ai ele dá de novo um outro enigma na sala toda de homens ela é a única mulher e ali ele fala assim quero que vocês resolvam em menos de 6 minutos e dá para ela também o papel mas com aquele descaso e ela resolve em 5 em menos de 6 quando ela vai entregar ele pergunta para ela tem alguma coisa que você não entendeu você veio tirar dúvida ela falou não você mandou resolver em menos de 6 minutos eu resolvi em 5 e ali ela é contratada e faz parte de todos aqueles temas assistam um filme que vale a pena outro filme que vale a pena também é Estrelas Além do Tempo que conta a história das primeiras engenheiras da NASA é muito bom vale a pena o preconceito é grandíssimo mas vale a pena assistir esse filme um momento do filme ele fala para ela assim se você fosse um homem você seria engenheira ela falou eu já sou engenheira então é uma coisa muito bacana para assistir nesse daí o ambiente se torna nocivo porque ela enfrenta todo esse tipo de preconceito e acaba criando também a necessidade de se provar às vezes para ela própria ou até para a própria sociedade a minha filha era uma das únicas meninas que fez engenharia mecânica na FEI bolsista de 100% ela terminou a FEI com medalha de ouro de primeiro lugar então porque era mulher? não porque era competente independente de sexo de gênero de idade de nível social de qualquer coisa financeiro a campus começou extremamente masculina e surgiu a comunidade Garotas Campus Party da qual nós fazemos parte que começou com quatro meninas no começo da campus de lá para cá veio crescendo foi dando vez de oportunidade para outras comunidades mais relativas dentro de cada assunto e a nossa comunidade também foi crescendo inclusive hoje nós ganhamos nós tivemos um convite de expor a nossa comunidade lá na campus da Itália é uma conquista feminina também hoje o ano passado na campus 10 anos nós éramos 45% de mulheres dentro da campus parte esse ano nós estamos em 38% mas desde o começo da campus se você quisesse por exemplo entrasse um repórter entrasse alguém que quisesse falar sobre a mulher na campus parte tinha que procurar onde que tinha uma menina para poder fazer a reportagem entrevista o artigo agora se vocês olharem em volta onde vocês olharem vocês vão encontrar a mulher então a presença feminina na campus ela é válida e crescente aliás a campus pela primeira vez reconheceu e colocou um banner ali atrás programe como uma garota reconhecendo que a garota programa igual ou melhor que o homem seguindo o esquema da Yasmin que para na adolescência depois vida adulta eu trabalho com terceira idade então eu trabalho com inclusão digital então a mulher na terceira idade e terceira idade quando eu falo gente é a partir de 40 anos não é lá muito velha não porque se você parar pra pensar qualquer pessoa que vocês conheçam acima de 40 anos ou ele teve alguém que fazia por ele ou ele só sabe o whatsapp ali e digitar mal sabe que dentro do whatsapp você pode fazer busca de arquivos busca de mídia mandar pdf imprimir e tantos outros recursos que a ferramenta oferece e a pessoa completamente desconhece os seus pais agora eu vou incluir pai porque eu acho que dentro de casa é pai e mãe não é só a mulher aqui entre vocês quem de vocês tem pai ou mãe que entende grandemente de tecnologia olha lá quem aqui tem pai e mãe que entende alguma coisa de tecnologia melhorou agora quem aqui tem pai e mãe que não entende na dica de nada de tecnologia que não sabe nada sempre vai ter e na minha escola a inclusão digital feminina é muito forte é muito presente 99,99% das minhas alunas são mulheres a gente participa inclusive de mulheres na tecnologia que é em Goiânia o encontro anual de mulheres do Brasil é muito bacana também essa parte e aprender paciência aprender na terceira idade é uma característica feminina o homem quando ele aposenta ele vai procurar um esporte ele vai procurar algo para descansar a mulher não a mulher quando ela aposenta de alguma profissão ela vai procurar outra coisa para ela estudar então ela quer continuar aprendendo ela quer continuar crescendo então aprender além é uma característica feminina os homens que me desculpem eu falo para as minhas alunas envelhecer é consequência da vida o único jeito de não envelhecer gente é morrer novo ninguém quer tá então envelhecer vamos todos parar no tempo não parar no tempo é completamente opcional então eu sempre falo a elas não parem no tempo evoluam que vocês vão crescer junto com a tecnologia com o mundo com a novidade e a inovação quais os bloqueios que tem que superar desvalorização de si próprio então a primeira coisa que a mulher ou o idoso encontra é ah mas eu não preciso disso eu não pra que eu vou fazer isso gente para pra pensar um pouquinho quem não precisa do tiozão do google quem não precisa abrir um celular e fazer uma pesquisa uma cotação não tem como desde você comprar a tigelinha do cachorro ou você comprar um equipamento eletrônico você tem que saber se virar você vai no banco a senha eletrônica pra você pegar numa tela de touch desvalorização da capacidade a pessoa fala ah mas eu não vou conseguir então não se limitem tá consegue basta dedicar ninguém que está aqui é profissional na área de vocês porque nasceu sabendo todos vocês se dedicaram se esforçaram absorveram o conhecimento e estão onde estão porque houve um crescimento de conteúdo que vocês absorveram então vale a pena o incentivo vale a pena crescer desvalorização vindo da família então a família às vezes acha que não vale a pena ensinar falta de paciência do filhote humano quem é o filhote humano? nós tá se você parar pra pensar o filho vocês já viram cabritinho cavalinho qualquer outro animal nascendo tá basta pôr no youtube lá parto de animal o bichinho acabou de nascer tá molhado ainda ele já sai urrando berrando bramindo e andando tá então o filhote humano é o filhote mais lerdo que existe ele leva dois anos praticamente pra conseguir andar falar e não sujar a roupa então gente para pra pensar um pouquinho o trabalho que você deu meu e ali será que não vale a pena você gastar um pouquinho do seu tempo ou contratar alguém que faça uma aula pra tua mãe que é a minha profissão tá ah lá então as vezes a pessoa fala assim ah mas eu vou ter que escrever que senão ela esquece gente alguém aqui tem dificuldade de fazer um ovo frito ou de usar esquentar um leite no microondas não por quê? porque é uma tarefa banal tudo aquilo que é banal pra gente é decorrente do dia a dia então você nem nem pensa pra fazer aquilo agora cada um de vocês aqui é capaz de fazer paédia? não né por quê? porque não é o nosso dia a dia então o que você precisa? da receita então quando você ensina uma coisa pra uma pessoa de terceira idade ela não faz aquilo banalmente então precisa da receita? precisa no momento que você dá a receita pra ela você também se desvinculou você deixou ela andar com as pernas dela tá e aí ela vai se sentir autossuficiente de pegar a receita e fazer o que ela precisa sem ter que te incomodar de novo se é que isso é um incômodo tá vira porque as crianças tem facilidade em usar eletrônico e o pessoal de mais idade não tem não consegue atingir objetivo similar nós temos duas palavras que são os nascidos digitais e o migrante digital todo aquele que ele nasce numa era ou nasce num local ele nasce crescendo e vendo aquilo ser desenvolvido mesma coisa o idioma então você não tem que se adaptar você vai crescer decorrente do seu dia a dia e aquilo vai ser normal quem é migrante digital ele vem de outra era ele vem de outra época ou o migrante vem de outro lugar então automaticamente ele vai ter que se adaptar ou ele adapta ou ele estagna então não vamos deixar estagnar vamos adaptar e vamos prosseguir se vocês observarem uma mulher de mais idade antigamente era muito assim aquela velhinha tá lembra da vovó do piu piu né então o que que era uma senhorinha de idade era a vovó que ficava lá no crochê na cadeira de balanço e não fazia mais nada tá por quê porque tinha aquela mentalidade de que a vida acabou houve uma evolução da diferença de interesses da mulher então hoje se uma mulher ela não se reconhece mais aqui mas de repente ela quiser um bordado um crochê um tricô ela vai querer isso digitalmente e se bobear não vai ser nem isso que ela vai querer tá porque você encontra a diferença da evolução do comportamento feminino na mais idade então existe a brincadeira ali é a vovó caneta tá então a vovó dá um caldo existe recomendação médica existe recomendação médica pra você ativar o seu cérebro existe Drauzio Varela sempre fala que o cérebro humano alcança a capacidade plena de raciocínio se ele for estimulado a cada 10 anos então para pra pensar um pouquinho uma criança que tá lá no curso da Yasmin tem 10 anos ela sabe ler escrever conhece dinheiro sabe fazer conta e às vezes fala até mais um idioma capacidade total de raciocínio aos 10 anos de idade se você jogar mais 10 anos é 20 anos é a idade da faculdade chega aí na parte da Josi então você vai observar que aquela pessoa de novo vai aprender um monte de coisa difícil coisas que ela não tá habituada o que o povo esquece é de a cada 10 anos desafiar o seu cérebro procurar aprender alguma coisa que seja totalmente diferente do que você tá habituado às vezes a pessoa fala assim ah, mas então eu vou querer um trabalho manual eu vou querer uma pintura é bonito? é bonito mas não serve como estímulo mental porque o trabalho manual por mais que seja bonito prazeroso ele é uma coisa mecânica pode ver que quem faz trabalho manual às vezes faz conversando porque ele não tá nem aí pra contar o que ele tá fazendo de tão automático que já é então não existe o estímulo mental o que que é indicado? exatas informática qualquer coisa de tecnologia idiomas agora uma coisa que eu gosto muito de falar nas palestras é que vocês que estão aqui dentro toda essa juventude que tá aqui na campus é a primeira geração histórica que é detentora do conhecimento maior que a geração anterior isso nunca ocorreu na história então existe também uma responsabilidade em vocês de voltar esse conhecimento pros seus pais pra sua avó pra sua tia pra sua vizinha pra sua amiga de um pouco de mais idade por quê? porque você faz parte da primeira geração na história que detém maior conhecimento que a geração anterior então eu faço um pedido aqui eu tenho meu pai e a minha mãe tá são os dois por volta de 80 anos e os dois são integrados na era digital então eu faço um pedido pra vocês não limitem as pessoas que estão na casa de vocês a rede social tem muito mais coisa tem pesquisa no youtube tem pesquisa no google tem podcast tem trabalho acadêmico mostra pra ela a comercial antigo da época da vida dela ela vai descobrir que ela pode ver coisas que nunca imaginou que tivesse disponível no youtube por exemplo e desafiem o seu cérebro então hoje vocês tem esse conforto às vezes já tá formado já tá trabalhando tá para pra pensar um pouquinho o que vocês querem aprender daqui a 10 anos alguma coisa vocês vão ter que fazer então desafiem o seu cérebro aqui é uma foto pequena porque foi a única que eu achei no momento são algumas das minhas alunas então eu tenho alunas médicas advogadas dentistas psicólogas pintoras e o que eu escuto muito é Márcia como a tecnologia chegou tarde na minha vida então o que eu tenho pra dizer pra elas é que não não chegou tarde na sua vida chegou na sua vida você tá viva a era digital tá aqui você tá vivendo esse mundo vamos evoluir junto e vamos aprender inovação juntos então mais uma vez não estagnar o cérebro crescer pertence a todos aumentar conhecimento independe de gênero idade posição financeira posição intelectual cargo que ocupa eu já fui dar aula pra empresários do banco itaú que de tão habituados a terem secretárias não sabem fazer uma ligação por câmera no whatsapp então você fala nossa mas o cara é tanta coisa e não sabe isso não por quê porque a vida inteira teve quem fez por ele então isso é um bloqueio que tem que ser superado também então desafiem quem tá perto de vocês e desafiem a si mesmo muito obrigada a todos meninas peguem as cadeiras coloquem aqui pra vocês sentarem vamos abrir agora pra quem quer contar alguma história contar sua experiência fazer perguntas saber mais os projetos como pode levar os projetos pra onde estão fiquem à vontade se quiserem vir mais pra frente levanta a mão dá pra escolher posso apontar até vai meninos vocês que estão aqui querem falar alguma coisa ontem ontem o rapaz da bitcoin me procurou ele falou que a pessoa da terceira idade não tem conhecimento de bitcoin e se eu aceitava após a palestra que foi à noite porque hoje nós estamos fazendo a repetição da palestra foi ontem e hoje de novo e ele me perguntou se eu aceitava um material que ele tem de apresentação do bitcoin pra o pessoal que tem mais idade lógico que eu aceitei na hora e já rolou um collab e aí a gente vai fazer uma parceria boa tarde meninas boa tarde Marcia meu nome é Rafael infelizmente hoje em dia a gente vê muitas reportagens referentes a assédio em qualquer setor na rua a partir do momento que a mulher sai de casa ela sofre um assédio isso a cada 5 minutos existe muito assédio na área de TI por parte dos homens ou assim o que a gente vê na rua é um espelho ou a mesma coisa acontece no mesmo nível dentro da área de TI na parte feminina uma por vez eu no momento eu estou numa universidade onde só tem homem pra achar menina era que nem a Marcia falou como era o começo da campus para você tem que procurar você tem que vasculhar uma menina numa universidade é muito raro quando eu encontro eu fico feliz e por conta disso eu não sei se homens eles se sentem mais empoderados por isso sim rola muito muito machismo dentro de sala de aula por conta de professor às vezes nem muito assédio mas rola muito muito machismo eu acho que assédio já é um pouco mais mas olha deixa eu só complementar a gente teve um caso na verdade eu palestrei ano passado na Unesp de Bauru na semana de engenharia numa mesa redonda de mulheres nas engenharias e já no ano anterior eu tinha ido pra assistir e nos dois anos eu ouvi praticamente os mesmos relatos de abuso emocional de professores com alunas né e eu saí de lá no último ano e elas conseguiram criar o I que é o grupo da I3E pra mulheres na engenharia e a partir desse grupo elas estão conseguindo levar todos esses problemas de assédio de professor para a reitoria tanto que o reitor estava presente no dia dessa mesa e agora elas estão começando a ter algum retorno e eram coisas gravíssimas tá muito graves mesmo então às vezes os meninos não percebem porque pra você entender o outro você tem que entrar no mundo dele e você fica ali você não quer saber muitas vezes então quando começam a rolar essas coisas é aí que os caras começam a se tocar não é bem assim não sei quem mais quer complementar eu acredito que existe até na geração anterior chefes mais idosos ou chefes acima de 40 anos vai a garotada que cresce vendo a mulher por igual respeita muito mais aquele que está habituado a ver a mulher subjugada ele nunca vai enxergar ela como igual e isso em tudo tanto na capacidade profissional como na liberdade dentro da empresa ele sempre vai achar que a liberdade é muito maior dele do que dela ele pode tudo ela não boa tarde desculpa não ter participado porque são tantos eventos a gente tem que escolher um parabéns eu estou representando a prefeitura municipal de Porecatu estado do Paraná como que faz para levar um projeto desse para o nosso município principalmente relacionado a terceira idade que a gente tem é o centro de convivência do idoso e um dos projetos do prefeito é montar uma sala um laboratório de informática usando os alunos do curso técnico que nós temos lá que inclusive eu estou na coordenação para ensinar pelo menos conceitos básicos depois ir aprimorando para o pessoal da terceira idade ok eu trabalho com aulas particulares eu só trabalho com aula VIP então o meu foco não é a população em geral são pessoas que me procuram e querem essa aula especializada mas eu também dou treinamento dou treinamento no Banco Itaú na IBM em vários outros lugares então pode acontecer de repente a gente rolar aí um treinamento também não sei se eu tenho interesse em relação ao público infantil mas o grupo que eu citei que eu faço parte que é o ELP que se escreve ele, ele vê se vocês quiserem procurar a gente tem o site a página no Facebook nesse ano a gente vai estar lançando um material que é com o intuito de outras pessoas levarem esse tipo de educação de lógica de programação para as crianças de tecnologia e aí a gente vai disponibilizando um material não para a criança aprender sozinha mas para que outra pessoa pegue esse material e consiga repassar esse ensino e se você parar para pensar o material usado para uma criança pequena ele é muito semelhante ao usado para a terceira idade que é diferente de material de universidade então de repente é válido também só para complementar se você está representando a prefeitura se tiver alguma universidade perto seria ideal que vocês firmassem uma parceria de projeto de extensão porém que atua perto de Pato Branco? Londrina perto de Londrina Londrina que está perto de Cornelio Procopio perto de onde a Yasmin está porque é o TFR de Cornelio Procopio então se você puder entrar em contato com a Yasmin a universidade porque eles têm um projeto enorme de direitos humanos lá um grupo de pesquisa de direitos humanos que eu nunca vi em lugar nenhum então eles vão te ajudar com isso daí porque eles vão atrás de fomento de órgãos para conseguir os equipamentos se for preciso os alunos provavelmente os alunos vão ganhar bolsa então vai ser bom para a prefeitura e vai ser bom para os alunos então a via é essa eu acho para quem está representando órgãos como prefeitura fazer esse tipo de parceria agora uma coisa que você precisa levantar quando você lida com idosos é diferente de você lidar com crianças porque a criança tem o raciocínio mais rápido então por exemplo você vai ensinar para ela copiar e colar você vai ensinar copiar e colar o idoso uma coisa não chega e fala olha você pode copiar e colar texto, figura, imagem pesquisa da internet pega lá joga no word joga no e-mail o idoso ele não consegue englobar isso tudo então você vai ensinar uma coisa aprendeu? repete aprendeu? faz exercício daquilo quando você perceber que a pessoa está segura fazendo aquilo aí você pode falar olha isso que você aprendeu a fazer com uma figura dá para fazer também com isso aqui e aquilo ali lá mas não adianta logo de cara você querer englobar a criança consegue porque a criança mente é muito mais aberta e aceita essa informação a criança é areia você joga água absorve tudo o idoso não o idoso às vezes ele já está repleto então se você pôr muita informação transborda e ele não consegue absorver Oi, tudo bem? Meu nome é Natália eu trabalho na IBM sou desenvolvedora lá e eu estou no time de CIO agora eu sou a única mulher desenvolvedora no time parabéns eu queria sugestões de pequenas noções que eu poderia fazer no meu time hoje para trazer mais mulheres porque ainda tem essa cultura de que a mulher só pode ficar na área de documentação de negócios a mulher não pode desenvolver então eu queria pequenas noções que eu pudesse fazer no dia a dia para mudar esse pensamento essa eu posso te ajudar então assim como que a nossa comunidade envolve os campuseiros a Garota CPBR surgiu com o intuito de trazer mais mulheres para dentro do evento mas hoje a gente se tornou mais do que isso nós somos um hub de comunidades então toda Garota CPBR também faz parte de outros micro-universos então nós temos Pai Ladies Tech Ladies temos as Mulheres na Tecnologia que é a MNT temos essas profissionais incríveis aqui e gente de todo o país então para te ajudar o que a gente faz? participa da nossa comunidade a gente vai te pôr em contato com iniciativas mais próximas de você possível aqui nós tivemos um encontro lindo do Women Dev Summit que teve palestras teve iniciação científica e é esse tipo de iniciativa que a gente tem que multiplicar então como você já se mostrou predisposta a isso a ser uma multiplicadora uma evangelista venha com a gente a gente te dá o suporte te dá essas orientações de pequenas ações de outras comunidades que podem te abraçar de eventos onde você pode levar eu por exemplo sou de Curitiba lá em Curitiba eu participo das Tech Ladies que é uma comunidade de empoderamento feminino através da tecnologia e o que a gente faz? a gente ensina robótica ensina como utilizar o Google e às vezes para pessoas de humanas como uma psicóloga que quando ela fez o curso de Arduino se vocês vissem a alegria dela em acender um LED é mágico porque até aquele momento ela achou que aquilo não era para ela porque o que acontece quando você quer desenvolver algo na área de tecnologia e faz uma pergunta a pessoa não percebe que você não tem um conhecimento lá atrás e que aquilo não é simples para você como não é nada que a gente não sabe quando você começa a andar você vai exatamente dificuldade todos encontram exatamente só que você aprende a superar a dificuldade isso e quando você tem as comunidades elas trazem aquilo para o universo mais próximo então a psicóloga que sempre achou que aquilo não era para ela se deparou com um mundo novo e hoje ela está em todos os nossos workshops ajuda a multiplicar e a gente quer mais iniciativas como essa unindo universidades unindo prefeitura unindo pessoas que querem fazer o voluntariado então a gente já foi avisado que os nossos minutos acabaram agradecemos muito vocês por estarem aqui porque a gente sabe que a competição é muito grande tem muito conteúdo legal e vai ter Maurício de Souza lá e acho que todos nós vamos para lá babar no Maurício porque ele é maravilhoso nós mesmos passamos nós mesmos passamos por uma aqui na campus como todos vocês de querer estar nesse palco naquele e naquele outro também ao mesmo tempo e não dá então está em stream no youtube está gravado lá a sua palestra foi junto com o Dado e só para encerrar eu faço o encontro anual das minhas alunas porque às vezes as alunas são por épocas e o anual eu consigo juntar um grupo maior e eu sempre tenho um tema diferenciado a cada encontro então o último encontro nós tivemos com inteligência artificial e esse encontro agora que foi o último foi realidade virtual então quando você põe o óculos nelas e elas começam descobrir aquele mundo incertivo ali totalmente diferente é muito gratificante para nós que proporciona e para elas que descobrem um mundo novo é isso pessoal eu agradeço a Yasmin que aceitou o desafio é a primeira campus já é palestrante a Josi também a Marcia que já é velha de guerra a Karen a Patrícia aqui também Soraya obrigada a todos vocês que se dispuseram a vir como líder da comunidade eu fico muito feliz e você da IBM venha com a gente junto com o desafio de código para a gente revolucionar essa questão aí também então muito obrigada gente vem com a gente nos procurem para a gente pensar em outras ações e campus parte da Itália nos aguardem obrigada a todos e aí Obrigado.